Minha gente, a gente tá aqui na festa Morango, mamãe já colocou aqui no bolinho Morango Minha gente, isso aqui é uma fortuna aqui em cima da minha mesa E olha que nem são as marcas mais caras, né? Mas são marcas assim que eu gosto É minha Minha gente, eu pensei que trabalhar com salgado era caro Mas com tosse é uma fortuna Gente, uma caixinha dessa Uma dessa, vocês sabem que tá caro, não vou estar dizendo pra isso aqui Mas vocês sabem que tá caro E só deu pra fazer esses quatro bolinhos de pote Então, aí tem o gasto Do bolo, leva ovo, leite, margarina Ainda tem embalagem Tudo muito caro, gente, o lucro é muito pouco Muito pouco mesmo, não sei se vai compensar Porque o pessoal não quer pagar mais de Seis reais, eu tava pensando em vender a cinco Mas eu acho que não vai ter condições Quando eu terminar tudo, vou ver quantos vai render, né? E daí eu vou colocar o preço Oi meu bem, tô de volta com mais um vídeo pro canal Gente, no vídeo de hoje eu vou gravar um vlog pra vocês Hoje é dia 11 de setembro É aniversário da minha cidade E nesse ano eu resolvi Ganhar um dinheiro no extra Então resolvi vender água E fiz também bolo no pote Minha mãe vai me ajudar, né gente? Porque eu tenho uma bebê pequena ainda de dois anos Ela foi na frente, levou as coisas E eu tô indo agora Agora são... vai dar oito horas já Oito horas da manhã Ela disse que já tá cheio assim de gente Que colocou o banquinho também pra vender Só que ainda não saiu nenhum desfile, né? Então ainda não vendeu nada Mas eu tô indo pra lá agora E vou filmar tudo pra vocês Espero muito que vocês gostem nesse vídeo Então se você aí tá pensando também Fazer uma rendinha extra Então assista esse vídeo até o final Pra saber se compensou Gente, esse é meu lookinho Minha farda Que eu achei ele lindo Não reparem a bagunça Que aqui é o ateliê de manhã, né? O cabelo molhado Eu tomei um banho de cabeça hoje de manhã Estamos aí na transição Deixa eu mostrar a minha princesa Ela vai também Né, filha? Mamãe já levou a cadeirinha dela A cadeirinha dela já tá lá E é isso, gente A Rebeca de dois anos atrás Jamais iria Porque Eu iria pensar Meu Deus, como é que o povo vai falar de mim? Eu vendendo água Jamais Mas Aconteceram várias coisas comigo E me fizeram assim Mudar a cabeça Então vamos embora, né? Eu tô precisando de uma rendinha extra Quem é que não tá, né, gente? Hoje em dia querendo um dinheirinho extra Então é isso Vamos lá Chegando aqui na praça agora Ó, minhas Deixa eu filmar logo, né? Porque depois Será que vai estar cheio de zento? Aí Foi Opa Ó, minha gente Minha mãe queria colocar por aqui Sei lá Mas lá embaixo Ai, gente Deixa eu ver Cadê ela? Ela disse que tava lá em frente É o correio Deixa eu ver Ainda não tô vendo ela Ó, tem gente no carrinho de mão Tem essas barraquinhas Ela tá linda Cheguei E aí, já vendeu muito Ó, a gente vai ficar aqui Bem em frente aos correios Tem uma tendinha ali Tá uma frieza Cadê a placa A senhora não botou? Oxi, tá aí a pontiva Ai, minha gente Até agora são oito e dez Tô aqui, ó Vou tá Vou tá mostrando melhor aqui pra vocês Amanhã tá ali na esquina Com o Ano Ai, deixa eu mostrar aqui Bom dia Ó, minha gente Os bolinhos no pote Ficou assim Só essa mesinha aqui Quem sabe, né Se for bom ano que vem A gente monta uma tenda, né A Ana é aqui, minha gente Querem comer as coisas É a história de amanhã A Ana é aqui comendo unha Só a Ana é aqui o movimento Ó, o amiguinho de Anny Veio aqui ver ela Não foi, João? Dá pra aparecer no vlog Olha, ele gostou daquele cantinho ali Minha gente, essa é a segunda vez que eu venho em casa Repou os bolos de pote Botei em uma bolsa de costas É isso, eu esqueci que foi uma primeira vez Mas eu tô indo lá agora Gente, o que mais me deu Foi do sabor Óleo e Prestígio O que mais me deu mesmo Foi Prestígio Segundo o óleo E o de morango Também eu fiz muito, né Porque foi o primeiro que eu fiz Eu não tinha, assim, a medida Não sabia Não fazia ideia de como era Então agora só restou de morango Vamos ver se vem de tudo também Oh, é, a escola da presença A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Minha gente, anoiteceu. Já são 15h30 e eu só não fui embora porque eu estou esperando esse rapaz aqui para levar as coisas, senão eu já tinha ido embora. Acabou os bolos, só tem água agora. Noite, Anny ainda está assim, com esse gás. A menina hoje machou, viu? Machou com gosto. Ai, banda, vem que morra. A menina hoje machou, viu? Machou com gosto. A menina está a mamãe, a Letícia. Letícia. A gente terminamos. Pegar aqui as coisas. As crianças hoje, quando dormirem, vão roncar hoje. Estamos indo embora agora. Ainda faltam uns dois colégios, né? Gente, finalmente cheguei em casa. Foi um dia bem cansativo, mas também muito bom. A Anny aproveitou muito, dormiu. Ficou muito legal. Ela ainda está aqui com toda a energia. E vendei todos os bolos no pote, graças a Deus. Eu estava com medo de não vender os bolos. Mas a água, gente, choveu. Quando deu meio dia, eu ainda não tinha vendido quase nada. Quase que eu desisto. Vem, vamos embora para a casa. E daí eu me disse, não, choveu mais um pouquinho. E daí no finalzinho da tarde foi que veio melhorar. Não vendi tudo. Todas as águas, né? Os bolos eu vendi todos. Mas as águas, não consegui vender tudo, porque eu comprei 10 fardos. E daí eu acho que eu estou vendendo 4. Mas daí eu também não vou perder, né? Essa semana vai ter um evento da igreja. E eu vou aproveitar para vender lá também. Então é isso, gente. Então já à noite eu ainda vou trabalhar, né? No cuscuz. Estou esperando aqui chegar pedidos. Eu não abro no domingo, né? O domingo é a minha folga. Mas daí eu coloquei hoje. Estou esperando. O domingo é a minha folga. E aí eu vou usar aqui, minha gente. Eu ia dar rua para ver o destino. Agora são 7 horas da noite. E agora que meu posto vai ver também. Uma hora dessa, a Anny ainda está marchando. Acabou! Vamos para casa? Vamos? Vamos? 8h40, minha gente. O ginásio está apontando na esquina agora. É uma animação da galera. É uma animação do povo. Só a Anny mesmo, viu? Que ainda está marchando. Natal. O brilho, né? Anny, mãe, acabou. Mano, mãe, o desfile. Olha. Bora para casa? Anny, bora para casa. Acabou. Vai para casa agora? É só ano que vem agora. 9h da noite, minha gente. O desfile terminou. O ano está aqui hoje. O que tiver doido que pegue ela para ir para casa. Anny, vamos? O ano que vem, tu vai desfilar na escolinha. A mamãe vai colocar tudo na escolinha. O ano que vem, tu desfila. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like. Já se inscreve aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau!